Arraial da Ajuda. Toda a orla do Arraial da Ajuda. Estamos aqui na Praia dos Pescadores e fazendo uma geral para mostrar a beleza que é Arraial da Ajuda. Suas praias, sua natureza preservada, seu povo, suas comidas, suas pousadas. Uma verdadeira maravilha. Isso aqui é um paraíso. Chegando hoje, espero ainda descobrir muita coisa bonita nesse distrito. Acho que Arraial Arraial da Ajuda é um distrito, não tenho certeza, de Porto Seguro. Igrejinha que a gente vai ver pela parte de trás e parte do povo alto. Com detalhe da belíssima cortina de fitinhas de Nossa Senhora da Ajuda. Será que isso são coisas que o tempo levou? Obrigado. 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 Obrigado.